Um minuto de silêncio Porque eu descobri a salvação pra tirar o Brasil Da crise, aquelas mega importantes Gente, sério, acabei de ganhar 300 reais em 4 dias Quer saber como que eu sei, né? Trabalhando pro site IDOption, é um site que você pode Trabalhar sem sair de casa, você que é Mãe, pode trabalhar fora, você que é filho Que quer criar sua independência, você que tá desempregado Também, pensa em seu próprio chefe Se eu ganhei 300 reais em 4 dias Imagine que você pode ganhar em um mês Eu vou deixar o link aqui embaixo E você vem descobrir, em nome de Jesus, como Ficar rico, trabalhando de uma forma honesta E o melhor, sem sair De casa. Então, link na descrição E você não vai perder essa, né? Toma vergonha na cara e vem trabalhar por IDOption Oi, gente! Estranho em vocês Minha mão não tá aparecendo aí? Não Ô, meu Deus Estranho em vocês, no vídeo de hoje Eu tô a cara do cão Só pra que vejam os stories, hein? Sério, eu tô muito feia, eu acordei Praticamente agora, passei a madrugada Vou mostrar que horas é Olha isso São 4 e 43 E eu acordei quase 4 horas Fiquei no celular até agora Até que fui abrir um stories E, gente, eu me vi com essa face Não posso me deixar ficar assim Eu sou muito bonita para ficar feia Então, resolvi mudar de vida Porque, né? Sabadou Hoje é sábado Você não tá vendo esse vídeo no sábado Mas hoje é sábado E, gente, eu tô muito feia Pra ficar um sabadou assim Aí, resolvi mudar de vida E vou trazer vocês comigo, entendeu? A gente vai tomando igual do banho Fazendo igual do cabelo Então, vamos lá comigo Porque se eu não gravar No meio do caminho Eu pego o celular E desisto dessa ideia Fico a cara do cão mesmo E eu não quero isso pra minha vida, tá bom? Então, vem comigo Nossa, eu tô muito feia Misericórdia Gente, eu juro que sou bonita Mas é porque hoje eu tô disfarçada de feia, tá? Porque isso não sou eu Coloca no processo que vamos ter Até chegar na boniteza Como é que toma o banho, Mirelle? Então, meninas Vou ensinar pra vocês como tomar o banho Primeiro você pega Que eu consiga dois shampoos de sua escolha Que eu não vou mostrar a marca Porque eu não tô sendo patrocinada Entendeu? Aí depois você joga na sua cabeça Passe uma água Joga de novo Passe uma água Joga de novo Passe uma água Pega o sabonete Passe no corpo pra você Joga uma água E você sai Que merda, hein? Sabia, não? Ai, Joga Ah, quentinha Uh, tá muito quente O tripé e o celular tá dentro do box O bom é que minha mãe tá passando por aqui O que eu não devo imaginar, né? Então, tripé e o celular dentro do box Pra gravar Eu vou tomar no banho Eita, manhinha Danada Eu vou mandar o papagô Eu passei um shampoo Pega ele depois E lavá-lo Vou mandar o papagô Agora tu vai esfregar O teu cabelinho Para todos nós lavar E o quê? Eu quero ser pra você A união e o meu sol Quero apanar todo dia É desfazer do meu amor Quando nossa boca beijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração se expulsou Um, um, um Abra a sua A brisa sempre o palete Carrofa 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 Gente, agora em vez de usar o condicionador Vou usar o que? Mássica de hidratação Porque já que a gente tá saindo desse disfarce de feia Vamos hidratar o cabelo Então Tô fazendo com essa mássica aqui da Sage Não tô sendo paga para isso Entendeu? Mas a mássica da Sage Tipo, vocês sempre me perguntam Meu cabelo é gigante, né? E aí Vocês sempre me perguntam Como é que eu cuido dele Deixei ele bonitinho Então Essa mássica aqui da Sage Ela é minha preferida Rotei, desculpa Quando eu faço Vamos fazer com essa Que ela é minha preferida E eu não preciso esperar no cabelo Tipo assim Tu passa e já acabou Eu não tô sendo paga pra falar isso não Mas tô falando Porque é uma dica boa Só passa também Não fica louvando muito não Tipo, eu tenho preguiça de tudo, né? Aí eu só dou uma passada Calypso Gente, cabelo é o banho, entendeu? Agora nós vamos secar o belo Ai, eu dei essa parte Muito chata É, eu vim gravar com até essas coisas, cara Eu não quero pão de queijo Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Mas essas cara é muito difícil, na moral Uma boa porquente nossa fuça Gente, agora antes de eu fazer a minha prancha no cabelo Pra finalizar Eu vou fazer o que? A make-age Porque minha cara tá só derrota Olha isso aqui Gente, sério Não tô dando Filha, o que que foi? Olha esse cachorro, gente O que foi, minha filha? O que foi? O que é colhinho? Tô gravando Achei ela na rua Aí tentei achar o dono Que ela tava escolher Achei? Não, então a gente doou ela A gente adotou ela Eu tô gravando, minha filha Já ouviu aquele ditado Que amor demais é ruim? Não, né? Acho que esse ditado nem existe E toma cachorra também, né? Ai, que foi? Ai, tão linda Então dá um beijo Isso Pra hidratar Isso Minha nova lágrima de unicórnio Já que eu não tenho Vocês lembram que eu sempre falava Que não se arruma comigo da vida? Eu não tinha maquiagem Essas coisas de blogueira Que blogueira usa e tal Eu não tinha direito Agora eu tenho, minha filha Agora, ó Eu tenho uma paleta de sombra Toda trabalhada Era no rosinha No laranja Que eu não tinha Inclusive já quebrei Puta merda Gente, como é que eu consigo Fazer essas coisas assim? Agora eu tenho aqui Paleta de blush Com isso aqui Que eu esqueci o nome Nomenador Cara, eu tô muito blogueira Agora eu tenho cílios E muitas outras coisas Que eu ganhei da Divas Biju Então, gente Eu tô me achando Dá licença São muitos produtinhos Você encontra tudo isso Que eu vou usar nesse vídeo Lá no Divas Biju Vou deixar aqui o Instagram deles É só você ir lá E encomendar Pra quem é do Rio de Janeiro Entrego em casa Tem a loja física também Então é isso Muito simples Muito barato Vamos começar a minha maquiagem Agora é a parte difícil Que eu não sei fazer uma maquiagem Acho que eu vou começar Pela sobrancelha Sempre começo pela sobrancelha Gente, tô inspirada hoje Vou fazer uma maquiagem Barro toda trabalhada Aí eu falo isso Dá dois minutos Eu já decidi Ficar com o rime corretivo Só na cara Mas vamos esforçar hoje Vamos comigo Segura na mão de Deus E é isso aí Não vou fazer o tutorial não Tá gente Vou só fazer o mesmo Bate isso aqui Tá meninas É o corretivo Encolou que você pega E pente a sobrancelha E ela fica dura O pelinho não sai do lugar Acho que tem um pentele Que me incomodando Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Prestar atenção Na minha condição Dentro do carro Hoje vai ter portaria Senta, 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 senta Pra valer Agora senta, 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 senta Agora tá meninas Eu vou delimitar minha sobrancelha E para isso Vou usar esse corretivo aqui Bem bonitinho Gente, é o seguinte Eu não sei o que eu tô fazendo Porém Eu sempre faço assim E fica bom no final Então se você quer saber Como é que eu faço Minha sobrancelha Bonitinho, passo a passo Tem lá no meu Instagram Vou deixar passando aqui embaixo E aí você vai no meu Instagram Que tem um videozinho Mostrando como é que eu faço Minha sobrancelha Toda bonitinha, rapidinho Você vai amar, certeza Aproveita, me segue lá Pra gente trocar likes Gente, olha as sobrancelhas feitas Meu risquinho aqui Tá quase saindo, ó Mas tô mantendo ele com corretivo, né Como vocês podem ver Agora vamos aos olhos Mostrar dois corretivos Um branco e um amarelo Eu sei o que eu tô fazendo? Não Eu sei pra que cada um serve? Também não Mas vamos passar Tirei vermelhidão, gente Eu tenho pincel de esfumar? Não Eu vou usar esse aqui mesmo Eu não queria usar maquiagem de sempre Eu sempre faço rosinha Vou me aventurar hoje Se der certo eu mostro as cores que eu tô usando, tá? Gente, tô gostando Sou muito maquiadora, viado Glamurosa Rainha do funk Poderosa Gente, tô me sentindo muito maquiadora Olha Já que eu tô aqui já Vou até me aventurar em fazer um delineado Sei fazer? Não sei Mas vamos tentar Vou cagar essa maquiagem linda que eu fiz aqui Eu vou dar na minha cara Já fiz merda Gente, eu tô fazendo merda Olha o que é Por que eu não sei fazer o delineado, cara? Gente, que merda é essa que eu fiz? Ficou horrível Até que ele ficou tão ruim, vai Mentira, ele ficou assim Gente, é um pior que o outro Ficou uma merda, ó Mas aí vocês fingem que tá bom? Eu boto uns cílios fustidos depois E vai ficar a coisa mais linda Porque eu tô inspirada hoje Falei, né? Vou pra pele agora Tô esperando os cílios secar Gente, tô me achando muito blogueira nesse vídeo Vamos à pele, tá, meninas? Eu vou usar a minha misturinha hoje Com esse produtinho Versus esse Então vamos lá, meninas Botei muita base Tô sentindo já Acho que essa é a primeira vez Que eu não vou sair E faço uma maquiagem decente Porque quando eu for sair Eu não sei fazer essas coisas Deixa a pele no mesmo tom, entendeu? Inclusive já quebrei Puta merda Gente, como é que eu consigo fazer essas coisas assim? Passar o curtir de novo, tá, meninas? Agora dessa vez pra iluminar a minha pele Meu cílio secou Tinha esquecido desse detalhe Parece castigo, né? Não tem lugar nenhum pra ir Aí eu consigo botar o cílio perfeitamente De primeira Os dois Certinho Sempre que eu coloco cílio Fica um lá embaixo Tô cá em cima Agora tá perfeito Pelo menos na minha concepção E fiz a melhor maquiagem Que já fiz na minha vida Cara E quando eu vou sair Não consigo fazer um negócio desse Agora vamos pro negócio do pó Selar as maquiagens todas Esse revoco que eu fiz Sem ter lugar pra ir Um arzinho de saúde Tá, meninas? Eu não passava contorno Eu tô aprendendo a passar contorno agora Vamos pro ilumination Só esse narizinho Agora falta só rinhozinho Consegui fazer a precisidade De colocar rinho dentro da minha lente de contato Me explica como eu fiz isso Coloquei até uma roupa agora Porque no último vídeo que eu gravei Desse arrumo comigo Paguei calcinha lá atrás Sempre botou Minha bunda aparecendo linda e bela Então agora eu vou ter até uma roupa Divido o cabelo no meio Tá, meninas? Aí eu pego assim Deixo um tufo aqui embaixo Meu cabelo é muito cheio Aí eu venho Pego uma piranha Ops Nem aí, minhas amigas E prendo aqui em cima Forçadinha demais Caiu um pouco aqui Vai malandra E tá louca Tô brincando Se prepara Vou dançar Presta atenção Vou ensinar uma dica a vocês Quando vocês não souberem cantar música em inglês Em árabe Em português Vocês fazem assim Um, dois, três, cachorro Um, dois, três, cachorro E se encaixa com qualquer música Quer ver? Eu tô louca Tô bebendo Tô chuta Envolvendo Todos os meus Vida ao Brasil Único país do mundo Em ti A gasolina é cara Que nem cocaína E tem um ensino de qualidade É uma oportunidade As escolas não te educam Só te passam Se eu não souberem Você faz de seu Revoer E diz O que você tem Uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Tudo bem Você dá me ser rosa Não sei saber Me arrumei toda Toda princesa Toda trabalhada na make art Nos cabelos bonitos Agora a parte mais triste Eu vou ficar em casa Então assim Pra que essa produção? Só pra gravar vídeo mesmo Cara Você tem que me amar muito Uma ideia Pra não falar que eu não vou sair Eu vou pra padaria Porque onde mais nós iríamos Toda trabalhada na make art Pro rolê? Não Pra padaria Então vamos na padaria comigo Comprar um real de pão Porque minha mãe nem come bom de sal Mas vou lá Comprar um real de pão Gente Calma Vem pra cá Marisabel 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 Beijo Fala amiga, se você gostou Se inscreva no canal Marisabel, curte o vídeo Se inscreva no canal Manda no canal